Mais um anjo chegando em casa. Mais um anjo. Não tem mais nada que eu pudesse pedir. Onde que a gente tá indo, pai? Você vai pra casa pra tomar banho, arrumar mala. Me maquiar. Me maquiar e depois ir no hospital. Pra ter a Marilena, filha. A Lela chega amanhã, filha. A Lela chega amanhã. Cadê o sorriso da irmã? Cadê o sorriso da irmã que vai chegar? Caralho! Caralho! A gente não tem tempo de tempo. Tem boi. Ela falou que ela vai pedir uva e vai poder beber. Com certeza eu posso. Helena, eu vou com a cofete. Por favor, espera a boi chegar. Depois que ela fez oito anos. Depois de dois anos? Você conseguiu me tomar até os oito? Tem boi antes pra me dizer. Você se maquiou? Claro. Você se maquia com ele no bar. Tem um monte de gente esquisita. Eu não vou conhecer o amor da minha vida sem estar maquiada e linda no meu corpo. Música 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 Cheguei. Cheguei, cheguei. Eu sei quem você quer essa não, mas eu cheguei. Não vai ter ninguém. Meia noite. Onde é o relógio? Oficialmente dia. Zero 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 zero. Eeeeeee. Ihi. Não é repetição, tá? Mas Denise está com oito centímetros. Isso aqui foi simpatia. Isso aqui foi simpatia. Música Música E vai descendo a boquinha da garrafa. Tem que me falar o nome que foi engraçado. Começou? Começou? Quando? Começou um minuto e dois. Música Ayrton me conquistou. É, onde eu descobri que ele gostaria da francisa. Música Música Eu tinha mais quatro e feliz. A anestesia foi pra cabeça agora. Só a menina você, tá? Óbvio. Então você vai ter que querer também. Fica a menina o que? Com furnoque. 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 Fica a menina. 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 Maravilha, furnoque. Ai, meu filho. Minha fé, minha fé, minha fé, papai. É muito lindo. Meu furnoque. Ai, furnoque. Ai, furnoque. Seja bem-vindo, bebê. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, princesa. Seja bem-vinda, princesa. Beijo, princesa. Eu preciso, princesa. Que isso, princesa. Siga, siga, siga. Tu querendo tá só dormindo. Não é, tu querendo tá dormindo, bebê. E aí E aí Oi, meu amor Tudo bem, meu amor Tudo bem, meu amor Tudo bem, minha cor doce Tudo bem, minha cor doce Não chora, meu amor Não chora, meu amor Música Dá pra saber quanto é o peso Quando será que eu peso, gente? Olha lá Olha lá Olha lá Música Música Beijo, meu amor Nasceu, ouvindo fracassinado Muito obrigado Deu 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 O leite na casa é do boca, chama. O leite na casa é do boca, chama. O leite na casa é do boca, chama. E ter o Enzo mais velho para ajudar e orientar a Maria Antônia foi essencial nesse processo. O leite na casa é do boca, chama. O leite na casa é do boca, chama. O leite na casa é do boca, chama.